Você quer saber como que funciona uma luminária de martelinho de ouro? Então fica até o final, que hoje eu vou explicar para você com um detalhe como é que funciona. Para quem quer aprender essa profissão do martelinho de ouro. Para quem não me conhece, eu sou o Reginaldo Martelinho, já atuo na área há mais de 18 anos. Estamos aqui trazendo esse conteúdo aqui para você. E você já mete o dedo no botão aí, dá um like aí para ajudar o nosso canal e se inscreve também para trazer esses conteúdos para você de graça. Bora para o vídeo então? Pessoal, vamos lá. Luminária. Esse tipo de luminária é uma luminária um pouco mais moderna. Então você vai ver aqui, tem o LED branco, LED amarelo. São seis LEDs, três amarelos e três brancos. Dá para usar todos. Então eu vou explicar para vocês com detalhe como que você vai utilizar cada um. Você que já fez curso de martelinho de ouro ou que ainda está utilizando aquela luminária antiga. Eu sei como que é isso porque eu usava aquelas luminárias de cordão. Aquele cordão fluorescente que hoje eu acho que nem existe mais. Mas tem aquelas de LED que é só uma lâmpada. Dá para trabalhar com aquela? Dá. Mas é lógico que quando você tem uma ferramenta de mais qualidade, a tendência é você melhorar o seu trabalho. Entregar uma coisa melhor para o seu cliente. Então vamos lá? Primeiramente pessoal. Essa lâmpada aqui do meio, esse LED, dá para você utilizar ele para duas coisas. Você pode ou amarela ou a branca, tanto faz. Nesse caso, ele serve para você olhar o amassado. Vamos supor, tanto ondulação, quando ele tem aquelas ondulações. Quanto, vamos supor, igual aqui que ele está com ponto positivo. Também é interessante de mostrar. Ele serve para isso. E serve também alguns amassados para você ver profundidade. Que ele é amassado um pouco mais fundo. Vamos ver se a gente tem alguns aqui. Esse aqui não é tão fundo. Mas você quer achar o meio do amassado, a luminária vai ajudar. Então você vai ter que trabalhar com ela. Eu vou chegando aqui para ver. Entendeu? Para mostrar o amassado. Você consegue mostrar o centro do amassado, ver a ferramenta correio lá dentro. Então essa ajuda bastante. Eu gosto de trabalhar com essa amarela. Mas porém você pegar também. Agora vamos mudar para outra aqui. Você pode trabalhar também com essa branca alta. Eu utilizo ela para você pegar aquele... Vamos supor que você esteja fazendo uma chuva de granizo. Você quer pegar aquele mínimo detalhe da chuva de granizo. O amassadinho. Ela é boa para pegar isso. Para você tirar bem o granuladinho mesmo. Para zerar o amassado quase. Então essa seria para você trabalhar com uma lâmpada branca. Mais alta. Certo? Agora, a terceira aqui. Para que ela serve? Isso já teve muito martelinho que ele começa a aprender a levantar o amassado. Daí ele se perde nessa hora aí. Que é o do alinhamento. Quando você olha, você tirou o amassado. Mas você olha de longe, está toda assim. A chapa do carro. Então dá para trabalhar com as duas também. Isso é questão de se acostumar. Com a amarela. Só que ela vai ser baixa e encostada no carro. Ou a branca. Eu, por exemplo, utilizo mais a branca. Deixa eu achar ela aqui. Encostada no carro. Então você consegue ver aquele alinhamento. Para você trabalhar alinhando o amassado. Entendeu? Você vai dar um... Finalizar ele com isso aí. Então isso é muito importante. E outra coisa. Distanciar às vezes. Você está trabalhando aqui. De repente você já não está mais enxergando aquele amassado. Distancia a luminária. Afasta ela. Você vai ter que trabalhar mais de longe. Esticar mais o braço. Por isso a importância às vezes do martelo. Deixa eu mostrar aqui o martelo. Você trabalhar com o martelo mais comprido. Eu gosto desse martelo aqui. Porque eu tenho uma regulagem com ele. Mais comprido. Então tem uma importância. E eu já vi também. Tem pessoas que gostam de trabalhar na chuva de granizo. Com todas ligadas. Entendeu? Pode ser todas brancas. Todas amarelas. Ou todas as... Porque ela dá um efeito diferente. Se você ligar branca com amarela. Vou mostrar aqui. Ela vai dar um outro efeito. Que também dá uma certa diferença. Você vai ver mais detalhes ainda. Isso aqui é um equipamento que vai fazer diferença para você fazer um trabalho tanto mais rápido. E com mais qualidade. Então é legal o martelinho estar investindo em ferramenta. Investindo em você mesmo. E outra coisa. Agora. Quem quer saber mais sobre o martelinho de ouro. Acessa lá. O link que eu vou deixar na descrição do nosso curso T7R2. Que tem bastante coisa lá para vocês. Então. Vai lá. Não se esquece de se inscrever no canal R2 Martelinho. Dá um like para ajudar a gente a trazer esse conteúdo. Que hoje é de graça para vocês. É uma coisa bacana para você levar para o resto da sua vida. E a gente está aqui na R2 agora. Com o intuito de ajudar você. Que está começando na área do martelinho de ouro. Às vezes fez o curso. Mas não. Quer pegar aquele detalhezinho ainda. Que não pegou. Para melhorar o seu trabalho. E vamos lá. Vamos continuar assim. Então é isso aí pessoal. Grava bem. Essa dica aí. A de cima. Vocês vão trabalhar. Para fazer o mínimo detalhe do amassado. Para pegar aquele detalhezinho mínimo. E erguer ele. Com ela alta. A do meio. Para você pegar aquele amassado maior. Que é profundo. E você não enxerga o meio dele. E a última. Que é encostada no carro. Você vai trabalhar com a branca ou amarela. Mas geralmente eu gosto da branca encostada. E é afastada também. Para você ver alinhamento da chapa. Grava essas três aí. E você vai trabalhar com excelência. Nesse tipo. Com esse tipo de ferramenta. Pessoal. A dica de hoje é essa. E aproveita aí. Para se inscrever no canal. Para a gente trazer esse conteúdo para vocês. Gratuito. E não se esqueça. Martelinho de ouro. É na R2.